E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru, da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e bora então para mais de uma aula do mês do SketchUp. Se você chegou aqui agora, serão 30 aulas em 30 dias abordando as maiores dificuldades que a galera tem na hora de modelar com o SketchUp. Bora lá então galera, que nessa aula aqui a gente vai aprender a aplicar uma vegetação em um terreno irregular. Para isso a gente vai utilizar dois plugins, o DropGC e também esse outro aqui do Chris Felmer Tools que é o Scale and Rotate Multiple, beleza? Vamos lá então. O nosso primeiro passo aqui é criar o nosso terreno. Para isso eu vou utilizar a ferramenta Sandbox, esse carinha aqui. Tem uma aula aqui já no canal, explicando sobre todas as opções dessa ferramenta e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês aí. Vou modelar aqui rapidinho o nosso terreno então. Feito isso, nosso segundo passo aqui é projetar uma face plana acima desse terreno. Então eu vou vir aqui com a ferramenta linha, cliquei aqui em cima, certinha de cima do meu teclado para poder travar no eixo azul e aí com as setinhas da direita e da esquerda eu vou travando o eixo e vou ligando até as extremidades aí. Então mesma coisa aqui, por fim essa última e essa aqui. Feito isso, botão direito do mouse, Reverse Faces, vou dar dois cliques aqui, botão direito do mouse, Make Group para poder agrupar essa nossa face plana que a gente acabou de criar. O nosso terceiro passo aqui é importar a nossa vegetação e corrigir o eixo delas caso necessário. Importei aqui então uma árvore e um arbusto, vou vir aqui nesse arbusto, botão direito do mouse, ele não está como componente, então vou transformar ele aqui em componente, cliquei aqui em cima e aqui eu vou vir em Set Component Axies, cliquei aqui em cima, eu vou vir aqui embaixo dele, vou colocar exatamente embaixo e no centro, então vou dar três cliques aí, dois cliques no caso, para deixar certinho e vou dar um Create para ele poder criar. Feito isso, ele vai estar centralizado no próprio eixo ali. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa árvore, ela já está aqui como componente, então botão direito do mouse, Change Axies, cliquei aqui em cima, vou lá nela, embaixo e aqui no centro, beleza, três cliques para poder concluir, opa, mais um, e agora ela vai estar centralizada também no próprio eixo ali, beleza? Feito isso, eu vou espalhar aqui então a minha vegetação, vou começar ali pelo arbusto, vou jogar aqui na vista superior, beleza, vou deixar aqui em Camera, vou trocar para Projeção Paralela, que fica até mais fácil, ok. Ainda com o Move ali, eu vou digitar o Ctrl, vou copiar ela até o final aqui, beleza, e vou digitar barra 8 e vou dar um Enter aí, barra 10 talvez, até um pouquinho mais, que aí ele vai dividir em 10 cópias para mim ali. Feito isso, eu vou selecionar todo mundo aqui, M novamente, Ctrl novamente, e vou fazer duas cópias para cá, então cliquei ali, X, 2 e dou um Enter, que ele vai fazer essas duas cópias para mim. Vou fazer a mesma coisa agora, selecionei todo mundo, Move, Ctrl, e dessa vez eu só vou arrastar até aqui no final. Feito isso, vou espalhar as árvores aqui também, então vou jogá-la para cá, as árvores eu vou colocar uma só, então Move, Ctrl, uma direção só na verdade, Ctrl, vou digitar a setinha da direita aqui do meu teclado, jogar até aqui, barra 3, Enter, barra 4, Enter, beleza. Vou selecionar essas aqui, selecionei todo mundo, Move, novamente, Ctrl, dessa vez setinha aqui da minha esquerda, vou jogar para cá. Feito isso, agora eu vou randomizar todo esse pessoal aqui, então seleciono essa galera, Ctrl, seleciono essa galera aqui, vou vir aqui em Extensions, aqui em Chris Fomer Tools, eu vou selecionar a opção Scale and Rotate Multiple, vim aqui, eu vou selecionar a opção Scale and Rotate Randomly. Cliquei aqui em cima, ele vai abrir para a gente essa caixinha aqui, aqui ele tem a randomização de escala, ou seja, ele vai variar todo esse pessoal, numa escala de 0.5 até 1.5, ou seja, 50% até 150% do tamanho original dos elementos, e aqui Minimum Rotation, Maximum Rotation, é o grau mínimo que ele vai rotacionar, a angulação mínima e a angulação máxima que ele vai rotacionar. Aqui então eu vou deixar 0.9 e 1.1, que ele vai randomizar o tamanho dele de 90% até 110, e aqui eu vou deixar em Minimum Rotation, 30 graus e máximo 300. Feito isso, vou dar um OK, e ele randomizou para a gente toda essa galera aí. Feito isso, o nosso próximo passo agora é jogar todo mundo em cima desse terreno corretamente aqui. Então eu vou deletar primeiro esse pessoal, vou pegar aqui minhas árvores, e eu tenho aqui um layer de árvores e um outro para os arbustos. Por que eu fiz isso? Porque se eu primeiro vier aqui e jogar os arbustos aqui em cima, quando eu for jogar as árvores pode ser que elas fiquem acima dos arbustos, e não acima do terreno corretamente. Então eu vou vir aqui em View, aqui em To Bars, e eu vou habilitar a minha caixinha de layers. Então eu vou vir aqui em cima, e estou com ela habilitada aqui. Feito isso, vou selecionar todo mundo das árvores, vou vir aqui na opção dos layers, e eu vou clicar aqui em Árvores. Beleza? Mesma coisa agora nos arbustos, selecionei todo mundo, venho aqui em Layer e troco para arbustos ali. Feito isso então, vou selecionar primeiro todos os meus arbustos, botão direito do mouse, e eu vou clicar aqui em cima da opção Drop GC. Cliquei aqui em cima, vocês vão ver que ele espalhou para a gente corretamente, seguindo o relevo do nosso terreno aí. Se por acaso algum dos elementos não ficou correto, clica novamente com o botão direito do mouse, e venho aqui novamente em Drop GC. Beleza? Feito isso, eu vou ocultar o layer dos arbustos, clicando aqui na caixinha Visible, vou selecionar as nossas árvores, botão direito do mouse, e clico novamente em Drop GC. E aí ele foi lá, e jogou todas as árvores corretamente, em cima do nosso terreno aí. Venho novamente aqui então, habilita ali os nossos arbustos, e está todo mundo espalhado no nosso terreno aí então. Beleza? Então essa aula é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, e não esqueçam pessoal, de ir lá na nossa fanpage, de ir lá no post dessa aula, de curtir o post se você gostou dessa aula, de comentar, de marcar os seus colegas, e também de compartilhar, que ajuda bastante a gente na divulgação desse primeiro mês do SketchUp aí, beleza? Então é isso galera, aquele abraço, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí